Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal EDC de Pobre Hoje penúltimo dia do desafio 30 dias EDC Hoje dia 29 e eu venho trazendo aí uma configuração também já conhecida do pessoal Aqui primeiramente o canivete Hasker da Gepardo, já tem review dele aí no canal Foi um canivete com bastante visualização O pessoal curte muito esse canivete, talvez pela pegada bastante utilitária que ele tem Como o nome diz, é um canivete para resgate, lâmina serrilhada Tem aqui o quebra-vidro, corta-cinto Ele tem uma boa abertura, de abertura bem fácil Tem aqui um abridor de garrafa Enfim, o clipe dele é bom, é um clipe bem comprido Então ele pega bem na calça, prende bem É um canivete bem robusto, enfim Bastante interessante Quem viu o vídeo, que adquiriu após o vídeo, após o review, gostou bastante Inclusive conseguiu até algumas promoções Porque na própria loja da Gepardo, depois acho que o pessoal andou não encontrando Enfim, alguma coisa mudou A Gepardo foi adquirida pela Nautica, enfim Mas tá aí, é um belo canivete Ele é o que eu praticamente deixo ele fixo dentro do carro Talvez pela funcionalidade dele de resgate Então acho que a cara dele realmente é ficar lá no carro para qualquer emergência Para eu não contar com a sorte De caso eu corro o risco de ter saído sem nada Ou não alcançar a bolsa Ou qualquer tipo de acidente Seja comigo ou para ajudar alguém Ele tá lá Definitivo E eu vou ter sempre ele à mão, né Aqui tá a cordinha Raramente eu uso essa cordinha Às vezes eu acabo cortando ela em vários pedacinhos E vou fazendo cordinha para alguma faquinha Algum chaveiro, alguma coisa do tipo Enfim, poucas vezes eu precisei até desenrolar ela aqui A não ser para alguma besteira Prender alguma coisa Amarrar alguma coisa Alguma sacola dentro do próprio carro Na mala, enfim Mas tá aí De vez em quando eu pego ela Boto no bolso Não ocupa espaço Não é pesada Não faz volume Tá? Aqui, Multitude da Ganso Alicatezinho tradicional também Bem pequeno, compacto Um dos melhores de portabilidade Assim para um EDC de bolso Ele é bem pequenininho Bem compacto Não ocupa espaço nenhum Bem levinho Mas tem ferramentas bastante úteis Também já tem review dele aí no canal Só dá uma pesquisada Tem bastante coisa interessante já O isqueiro Tradicional Fita Silver Tape Tem bastante fita aqui enrolada Preso aqui com a borrachinha Para não vazar o gás Lanterna Guepardo Uma boa lanterna Primeiro porque Ela tem uma função que Poucas lanternas tem Essa Coloração aqui Essa lâmpada Esse LED em vermelho Para uma sinalização Seja na rua Você sinalizar Um acidente de carro Alguma coisa do tipo Enfim E até Essa outra função Eu gosto bastante É uma lanterna Essa daqui Praticamente está comigo O tempo todo Tem uma luz Bastante forte Já tem review dela Aí também no canal Quem quiser conferir Só dá uma pesquisada Aí que vai ver Já tem review dela O pessoal também gostou Bastante Tem gente que já comprou Quem tem Curte bastante Até porque Ele é carregado Via USB Então uma das coisas Mais interessantes Hoje em dia Para esse tipo de ferramenta Essas lanternas É o carregamento Via USB Porque De vez você está Dentro do carro Acabou a bateria Você vai lá Bota ela Dá uma carguinha Pronto Está recuperado Ou as vezes Você consegue até Salvar um pouquinho De carga Utilizando até O powerbank Do celular Enfim E o que não podia faltar Antibafo Balinha garota De hortelã E é isso galera Está aí mostrado Um EDC compacto De bolso É Qualquer um pode adquirir Fácil de encontrar Ferramentas que não tem Nenhum mistério Nem para uso Nem para Para comprar Em lojas Enfim Praticamente tudo Encontrado por aqui Claro que a gente Consegue encontrar Ganso Em sites lá de fora Mas tem muita gente Vendendo esses materiais Aqui Enfim Quem chegou até aqui Gostou Larga aquele like Maroto Quem não é inscrito Se inscreve aí no canal Aproveita para Clicar no sininho Ativar as notificações E é isso galera Grande abraço Vamos que vamos E é isso galera E é isso galera E é isso galera E é isso galera